Nós vamos iniciar essa receita colocando seis gemas na peneira pra tirar aquela película que tem em volta da gema. Pronto! Aqui só ficou a película, já escorreu toda a nossa gema. Agora a gente vai adicionar o coco ralado. 100 gramas é um pacotinho de coco ralado, 100 gramas de açúcar refinado, e um vidrinho de leite de coco, que são 200 ml. Vou misturar delicadamente todos os ingredientes e já está pronto pra levar na nossa forma. Peguei uma forma de 15 cm de diâmetro, untei com manteiga e açúcar cristal. Vou colocar a nossa mistura do quindim nessa forma. Cobri com papel alumínio e vou levar ao forno em banho-maria. Coloco a água quente aqui na nossa forma pra levar ao forno já pré-aquecido. Depois de uma hora no forno a 180 graus, o nosso quindão já está pronto. Repare que a água aqui da forma quase secou. Então, se houvesse a necessidade de colocar mais água, seria importante. Agora vou mostrar pra você como que ele ficou. Nosso quindão ficou com essa aparência, coradinho por cima. Vou esperar esfriar. Depois que estiver totalmente frio, vou levá-lo à geladeira. Pra desenformar, vou colocar rapidinho em cima da boca do fogão, só pro açúcar derreter e facilitar o processo. Ele já está solto. Deixei 5 segundos em cima da boca do fogo, ó. Já está todo solto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.